Olá, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar dicas de produtos baratinhos que a gente encontra na farmácia e eu vou mostrar tudo que eu compro em farmácia e que eu uso muito com aquele precinho camarada. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir aqui pra me ajudar, deixe nos comentários e vamos lá conferir todos os produtinhos. Bom, gente, o primeiro produtinho que eu vou mostrar são esses vincinhos da Nivea. Eu dei uma pesquisada, vou tentar falar o preço aqui de todos os produtos que eu uso muito esse daqui. Eu já vi por R$16,90, então eu acho um preço bem bacana pra esses vincinhos, porque tem uns que são bem mais caros e esse daqui tira super bem a maquiagem e eu adoro, tá? O segundo produtinho foi uma descoberta aqui, comentei com vocês no Instagram, vou deixar aqui meu Instagram pra vocês me seguirem, que eu fiz o Pirem Químico. E aí eu tava descascando muito e já tava me incomodando porque já tinha dado uma semana e eu ainda tava descascando, principalmente essa região em volta da boca. E aí eu descobri esse bendito, gente, é o Cicaplast Balm B5. Eu comprei de 20ml pra experimentar e, sinceramente, me conquistou, gente. Ele é muito, muito hidratante. No primeiro dia que eu passei, já diminuiu muito a escamação. Aqui a pele ficou muito hidratada. Assim, não é um produto que eu vou aplicar todos os dias no meu rosto, principalmente porque eu tenho pele oleosa, mas fica a dica. Passar aqui na região embaixo dos olhos antes da maquiagem, que eu já dei dica em outro vídeo, vou deixar aqui o card ensinando esse truque pra não craquelar e não acumular nada. Essa região super hidratada vai super bem. Pra quem... Ele não é só facial, pode ser corporal também e aplicar uma camada bem fina, porque ele é muito hidratante em qualquer região que você tenha muito ressecada, cotovelo, calcanhar, e ele hidrata muito. Eu fiquei apaixonada. Eu dei uma pesquisada na internet e eu paguei R$29,90. Ainda peguei uma promoção, então fica aí mais uma dica desse produtinho aqui. Ele é da La Roche. Outro produtinho também que tá super em alta, eu já usava ele na versão grande e agora lançaram na versão pequenininha, que é o Cero Zinc. Ele é ótimo, maravilhoso. Para a pele oleosa e agora com um precinho mais camarada de R$39,90. Eu gosto muito de aplicar ele antes da maquiagem, depois que eu lavei o rosto de manhã, assim, eu gosto de aplicar. E tem gente que usa até por cima da maquiagem. Confesso que eu ainda não testei, mas não acho que vai fazer mal nenhum do tipo derreter maquiagem em nada, porque eu já vi muita gente usando dessa forma. E ter essa função de segurar a oleosidade da pele, ele também ajuda com os poros dilatados e tal. E ele é purificante. Então, recomendo muito com o precinho camarada, que agora com essa versão de bolsa, né? Outro produto que também eu gosto muito é esse hidratante, é o Q10 firmador da Nivea. Eu uso bastante ele e eu sim, eu sinto diferença na pele, principalmente na área das pernas. Eu acho que a pele realmente fica mais firme. E esse daqui, vou pesquisar o preço pra falar pra vocês, que agora eu não lembro de cabeça. Mas é muito fácil achar em qualquer farmácia e ele é ótimo, uso bastante. Outro produtinho, gente. Esse daqui, quem tem filho em casa com certeza tem, que são shampoos Johnson. Pra tirar maquiagem não tem coisa melhor. O que eu faço? Eu uso ele antes de passar o lencinho. Eu dou uma boa lavada nele e só o que sobrar, que geralmente sobra delineado e rímel, aí eu tiro com aquele lencinho que eu acabei de mostrar da Nivea pra vocês. Mas também, gente, o preço é ótimo. Se eu não me engano, é R$13, R$14 nas farmácias. Então, é muito fácil de achar. E eu sempre tenho em casa, não só por causa da Bia, mas mesmo antes de ter a Bia, eu já tinha shampoo Johnson em casa pra lavar a região dos olhos e o rosto, porque eu gosto muito. Gente, um outro produto que eu não vivo sem é shampoo a seco, tá? E eu encontrei esse aqui da Fitoervas. Eu nunca tinha comprado pra testar, já tinha usado outras marcas. E eu comprei, eu paguei R$23,90, se eu não me engano. Não sei se foi R$23 ou R$25, mas não passou disso. E eu gostei bastante do efeito. O cabelo fica bem cheirosinho e tira aquele aspecto de oleoso da raiz. E é uma dica aí também, vende em qualquer farmácia. É super fácil de encontrar com aquele precinho bacana, tá? Outro produto são as bases da Vult. A maioria das drogarias grandes vendem os produtos da Vult. E eu gosto muito, muito de vários produtos. Eu peguei a base aqui só pra ter como amostra pra vocês. Mas é super fácil de encontrar. E eu gosto bastante desses produtinhos da Vult, com aquele precinho super amigável. Eu não vou lembrar agora de cabeça quanto que tá a base da Vult, mas não passa de R$30. Certeza isso. E mais um produtinho. Vamos aos próximos. Gente, lábios. Nem sempre eu uso batom. Isso é fato. Apesar de eu gostar do batom, não é sempre que eu uso. Principalmente se eu não tenho nenhum evento, não vou sair nada. E eu gosto muito desses hidratantes labiais. Esse aqui é da Nivea. Ele tem vários. Tem uns que tem sabor, tal, de morango, tal. Esse aqui com proteção solar e resistente à água. Eu uso mesmo que não seja pra ir pra praia. E eu gosto muito com aquele precinho. As coisas da Nivea, gente, eu acho um custo-benefício ótimo. Eu uso muita coisa da marca. Bom, pessoal. Esses foram meus achadinhos baratinhos de farmácia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no curtir. Se inscreve no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.